Muito obrigado. Sem vocês não tem nada disso aqui. Bom, queria agradecer também toda a equipe da Caixa Cultural, o Daniel que está nos atendendo desde o começo do projeto, todos os monitores, todos os supervisores, o pessoal da ação educativa, enfim, todo mundo que também ajudou a construir essa exposição que está aqui. Quem mais? O Vieira que está tirando as fotos, o nosso outro fotógrafo também, o Jackson que está na produção local, o Hernani que veio aqui montar tudo isso que vocês estão vendo. O Léo. O Léo do som. Eu não sei se não deu tempo porque eu cheguei atrasada. Alexandre Rodrigo. Alexandre Rodrigo. Cristiano. Cristiano e Rodrigo. Valeu gente, obrigado. Sem eles, são muitas mãos montando tudo o que vocês estão vendo aqui, desde lá de cima, na exposição até aqui, isso aqui é muito trabalho. A gente também deve muito a todos eles. A gente trouxe CD, antes de você brinca comigo, que eu nunca lembro. Eu sou PS para essa parte do... A gente trouxe CD para vender. E aceita até cartão, viu? Aceita até cartão. Mas se quiser baixar também, é disponível para download. Na verdade é assim, o CD não está à venda, né? A gente, na verdade, ele vende brinde. Se você quiser, você comprou o autógrafo. Então a gente autografa. E daí de brinde vocês levam o CD. Foi isso? Ah, é um CD duplo, né? É verdade. Alice, quem mais tem que agradecer? Já, já vai estar aqui na frente. Né? O Vinicius está preparando para vocês, a vizinha, o CD. E olha... Ó, já que é super hipotista. Não sei se vocês conhecem, eu vou chamar meu padrinho. É... Ele tem um trabalho muito legal, muito bacana. Eu sou fã do trabalho dele. Espero que vocês gostem. Eu vou conhecer, viu? É maravilhoso. Maravilhoso. Que é o grande da cena. Eu estava toda envergonhada aqui. Eu que não ia cantar se fosse o padrinho, não sou louca. Eu fiz isso no CD, mas... Alô, alô. Estrelinha, meu amor, Matriano. Aqui lembrando aqui das... Das nossas... Dos nossos fim de ano. Até agora, até o fim de ano, eu lembro... Que... Lemir e Scalice vinham de lá de Curitiba. Com as meninas, ela era uma estrela, né? E... A Áurea já estava mais ou menos grandinha. Já era do tamanho da Cisa, minha filha. A estrela era bem pequena. E o problema nosso é que... Toda hora que a gente queria ir para a rua, de noite. E aí... O... Meu parceiro... Lemir e falava... E a baixinha? Como é que a gente faz? E a baixinha, né? O problema era a baixinha. E a gente querendo ir para a rua. Mas aí a gente arrumava lá. Volta os meninos. Deixava eles lá. E... Vasco de Promo. Casas de... Caicão. De Gil. Todo mundo. Eu vivi esse tempo... Maravilhoso. O que a gente fazia era... Quando o Emílio chegava de Curitiba, eu já estava preparado com as duas músicas. Eu já sabia que ele já vinha com as quatro letras na mão. Eu já tinha que estar preparado para a gente fazer, né? Então foram muitas músicas. Mas hoje eu vou cantar as músicas dele. Não parceirias mesmo. Porque eu estou cantando o seu show também. Dois namorados olhando o céu. Chegaram a mesma conclusão. Mesmo que a terra não passe da próxima guerra. Mesmo assim bateu. Mesmo que a terra não passe da próxima guerra. Mesmo assim valeu, valeu enxargar esse planeta de suor, valeu esquecer as coisas que eu já sei de claro, valeu encarar essa vida que devia ser melhor, valeu, valeu. Dois namorados olhando o cérebro chegaram à mesma conclusão. Mesmo assim valeu, valeu enxargar esse planeta de suor. Valeu esquecer as coisas que eu já sei de claro, valeu enxargar essa vida que devia ser melhor. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu.